Tragédia por uma família lá em Casa Branca, uma adolescente morreu afogado num rio. O Vitor Gimenez está de volta, chega com a macro região integrada em tempo real e as informações pra gente. Oi André, esse caso chocou mesmo toda a cidade lá de Casa Branca, né? Aconteceu no domingo, o corpo foi encontrado ontem na segunda-feira. Cauê Vinícius da Silva Oliveira, de 15 anos, ele desapareceu na tarde do domingo ali num açude dos padres que fica atrás do Santuário do Desterro, lá na cidade. Ele estava no local com mais quatro jovens. Os amigos informaram que saíram da água pra fazer outros afazeres ali próximo ao local e somente o Cauê ficou dentro da água. Quando retornaram para o local, infelizmente só encontraram a blusa e o chinelo dele, ele havia desaparecido. No domingo mesmo, já começou todo o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, resgate, também a polícia militar esteve no local, mas não tiveram sucesso de encontrar o adolescente. As buscas foram retomadas ontem, na segunda-feira, por volta de nove horas da manhã e contou com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Foi então que conseguiram encontrar esse jovem, era por volta já de dez e meia da manhã. Todo o trabalho das equipes foram registrados pelo Gui Burger, ele que é do portal de Olho São José, e cedeu essas imagens que o pessoal acompanha em casa. André, o que se sabe até o momento é que o Cauê, dois meses antes, ele foi espancado e ficou internado na UTI, lá na cidade de Casabranca. Ele chegou a ficar dez dias em coma por conta desse espancamento. O suspeito de cometer essas agressões ainda está em sigilo, pois a polícia investiga todo esse caso. Após esse episódio, ele começou a ter convulsões, o que pode ter ocasionado também o afogamento dele neste domingo. Infelizmente, ele não teve uma infância fácil, pois os pais faleceram quando ele era muito jovem e desde então, ele é atendido pela promoção social da Prefeitura de Casabranca, Conselho Tutelar e CAPES. Junto com seus irmãos, ele mora de aluguel social, ele morava de aluguel social lá nessa cidade. O corpo do adolescente foi encaminhado até o IML de Casabranca e agora todas essas circunstâncias serão apuradas pela polícia civil. A equipe de perícia técnica esteve lá nesse açude para fazer toda essa verificação e após os detalhes, eles vão então informar qual foi a causa, né, André? E a gente deixa um alerta para todo mundo que está em casa, época de calor, verão vem chegando, o pessoal busca maneiras de se refrescar, tomar muito cuidado com açudes, rios e lagos, porque pode causar aí grandes problemas, viu, André? Volto com você. É verdade, viu, Vitor? Tragédia, né, que envolve, triste história que envolve esse adolescente aí de Casabranca. Obrigado, viu, Vitor, pelas suas informações.